Os barracões usados pela Liga das Escolas de Samba de Florianópolis ficam próximos da Avenida das Torres em São José. Todo o espaço deverá ser desocupado em até 15 de abril, mas não por causa da poluição visual, e sim pela falta de pagamento mensal do aluguel. A ação contra a Liga das Escolas de Samba foi impetrada em maio do ano passado e nela a autora exigia o pagamento dos aluguéis atrasados. Os valores superavam R$ 200 mil. Em nota, a Liesf alegou que a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte teria se comprometido a efetuar os pagamentos entre os anos de 2009 e 2012. Mas isso não ocorreu. Segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba, R$ 200 mil foram angariados em janeiro para o pagamento de cinco meses de aluguéis atrasados. O presidente afirmou também que o apoio do governo seria dado em 2015, o que não aconteceu. Agora, diálogos estão sendo mantidos com a Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Estado, na tentativa de contornar a situação. Entendemos também a parte do proprietário, sabemos também das responsabilidades de ambos os lados. E o que importa nesse momento é que a gente consiga fazer que o governo do Estado, junto, desde que se comprometeu conosco de viabilizar o pagamento dos barracões, consiga diretamente com o proprietário entrar em um acordo que possa manter daqui para frente para as escolas de samba ficar mais tranquilas com relação a esse trabalho. Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes informou que em momento nenhum a Secretaria assumiu o compromisso de pagar o aluguel de espaços físicos para uso da Liga ou mesmo de suas agremiações. Informou também que a Aliesp recebeu, por meio do Ful Cultural, o valor de R$ 1,9 milhão e por meio do Funturismo, mais R$ 1 milhão, o que totaliza R$ 2,9 milhões para a realização do Carnaval 2016 na capital do Estado. A Secretaria também informou que não há qualquer registro de pagamentos entre os anos de 2009 e 2012 para o aluguel dos barracões. Os quase R$ 3 milhões foram destinados, segundo a Secretaria de Turismo do Estado, para a aquisição de itens necessários para a confecção de fantasias, carros alegóricos, investimentos em infraestrutura para os esfiles na passarela do samba Nego Querido durante o último Carnaval. Existe alguma ameaça visando o Carnaval do ano que vem diante dessa situação criada? Uma preocupação, ameaça não, porque nós temos tempo hábil, já está sendo trabalhado e conversado rapidamente para que isso seja resolvido. E, como eu disse, hoje com certeza é um dia importante para que isso seja encaminhado e daqui para frente seja resolvido.